Os lutadores podem participar do seminário que será realizado aqui na Academia Alta Performance na quarta-feira às 7 horas da noite. Sobre este assunto eu converso agora com o Leandro, ele que é professor. Leandro, conta pra gente qual é a importância deste seminário para os lutadores de Jiu-Jitsu. Nós estamos trazendo o professor Cícero Costa em uma parceria da Academia Alta Performance, juntamente com a equipe Pantera Negra, que hoje é um dos maiores professores de Jiu-Jitsu do mundo, para que todos os atletas da região possam ter contato até fazendo esse intercâmbio, aprendendo posições novas para que possa acrescentar mais no seu Jiu-Jitsu. Mas o que vai ser discutido? É mais para os iniciantes ou não? Para qualquer nível de Jiu-Jitsu? Para qualquer faixa, idade, ele vai estar passando em posições desde as básicas até as mais avançadas. O seminário começa às 19 horas e vai até às 22. Os interessados, então, como que eles podem participar do evento? É só estar vindo aqui na Academia Alta Performance, na Rua Esmeralda, número 43, bairro Niterói, e estar adquirindo o seu ingresso aqui. Tem algum telefone para contar? 3-212-6626. Muito obrigada pelas informações, Leandro. Então, nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, Nayara Lopes para a TV Candidés.